A Direção-Geral do Património e Contratações Públicas cancelou o processo de alienação do edifício denominado Fortim de Carlota, cujo anúncio na passada semana suscitou várias reações. O professor investigador Fausto do Rosário, que foi uma das vozes que se levantou contra a venda do edifício, parabeniza o governo pela decisão e espera agora que o Executivo dê ao edifício a relevância que merece. A Direção-Geral do Património e da Contratação Pública, através de um edital, deu a conhecer o cancelamento do processo de alienação do edifício, conhecido como Fortim de Carlota, situado em Bilabaixo, na cidade de São Filipe. A semana passada, Fausto do Rosário foi uma das vozes que se opôs à venda do edifício, cuja base de licitação era de 18.400 contos. Hoje, do Rosário, diz estar aliviado e parabeniza o governo, o Ministério da Cultura e o seu titular, e todos os são-filipenses que igualmente reivindicaram. Isso significa que o governo, a quem felicito mais uma vez, está efetivamente a exercer a sua função, seguindo a velha máxima lincolniana do povo para o povo, aliás, pelo povo e para o povo. De facto, a decisão suscitou polémica, não só da minha parte, mas de muita gente, e ouvindo as reações, o governo entendeu fazer uma pausa, parar o processo e, quem sabe, talvez vir a retomá-lo mais tarde, noutros moldes. Decisão tomada, agora na visão de Fausto do Rosário, falta o mais importante, que é saber o que fazer com o património que ele considera ser nacional e que, ao longo do tempo, teve múltiplas valências. São várias as sugestões. Ainda ontem ouvi o responsável do projeto VITO sugerir-me que seria uma boa sede como para a reserva da biosfera. O fogo é uma das ilhas contempladas como reserva da biosfera. E por que não? Também. Por que não? Seria um espaço magnífico para este projeto que extravasa as nossas fronteiras físicas, que nos faz abraçar uma outra ilha, que é a Ilha do Meio, e que também promove o desenvolvimento sustentado e tudo mais que está à volta daqueles que vivem nas áreas protegidas. Ainda sugere que pode ser uma biblioteca, centro de pesquisa sobre a cidade, memorial sobre o contrato para São Tomé e museu. O espaço está no momento de portas abertas, servindo de casa de banho. Por isso, o professor Fausto do Rosário apela à Câmara Municipal e aos serviços de saneamento que contemplem a limpeza do mesmo. Apelou igualmente aos foguenses que proponham e discutam que destino dar ao património fortim de Carlota.